A gente vai voltar para um tom mais sério para falar desse assunto com vocês novamente. Todos os detalhes desse acontecimento macabro, vamos dizer assim, lá em uma creche do município de Itapema, no bairro Meia Praia. As imagens que você vê aí são da creche, que na época existia ali no bairro Meia Praia. Porque vocês devem provavelmente se lembrar do caso em que o diretor dessa unidade infantil foi acusado, mais de 20 acusações, de que ele cometia abusos sexuais contra as crianças. Crianças menores de 7 anos, de 3 a 7 anos foram os casos registrados lá. As mães descobrindo aí os relatos dos filhos, tentando entender o que havia acontecido, o que estava acontecendo dentro do local que deveria ser de segurança para as crianças enquanto os pais trabalhavam e deixavam seus filhos lá. Esse caso repercutiu em toda a nossa região. O VIP Social fez toda uma cobertura. Vocês podem acompanhar todos os detalhes desse caso lá no site. Inclusive na matéria tem para vocês relembrarem tudo o que aconteceu. A atualização desse caso é que o autor desses atos horríveis foi condenado. Apesar de ter mais de 20 acusações contra ele, ele foi condenado por apenas 3 casos de abusar sexualmente de crianças de 3 a 7 anos. A pena foi de 49 anos de prisão e ele não tem o direito de recorrer em liberdade. Mas o processo ainda pode continuar. Mais detalhes a gente vai trazer para vocês em breve. Mas a informação que se tem até o momento é de que ele foi julgado em primeira instância e ele foi condenado a 49 anos de prisão. Lembrando que depois dos fatos terem sido descobertos, as denúncias virem à tona, os abusos começaram em setembro de 2020 e correram até maio de 2021, quando as primeiras denúncias começaram a sair. Depois uma série de denúncias, mais de 20 denúncias feitas referente aos crimes que ele cometia dentro da unidade de ensino infantil. Ele foi condenado, então, a 49 anos de prisão e não tem o direito de recorrer em liberdade. Ele já estava preso preventivamente. Na época das denúncias, ele chegou a fugir. Foi feita aí uma busca incessante para capturá-lo, até que ele mesmo se entregou na Delegacia de Polícia Civil de Itapema. E desde então, ele estava preso preventivamente e agora, sim, saiu a condenação de mais de quase 50 anos de prisão. É um caso, assim, difícil de falar. É difícil. Eu me recordo, Natália, não tem como não lembrar. A gente tinha um podcast Rota de Fuga, que recebeu as mães, a gente teve até uma conversa com elas, tanto na própria entrevista quanto uma conversa aqui em off, nos bastidores, antes, após o programa também. A gente escutou o relato dessas mães, as coisas que elas descobriram, as coisas que elas vivenciaram com seus filhos nas suas residências, as coisas que elas ouviram, aquelas situações que fizeram com que elas passassem a desconfiar dessa situação, de tudo isso que estava acontecendo lá no município de Itapema. A gente está vendo algumas informações aí, que já mostram, já dão a entender o que acontecia por lá, que são algumas frases que foram penduradas e a gente está vendo. Olha só essa imagem, por exemplo, que a gente está vendo. Acho que todo mundo de casa que está conseguindo ler o que estava escrito naquela placa. Não tem como saber dos detalhes, né? Olha só essa outra mensagem. Quatro anos, Luan. Meu Deus do céu. Eu e o Luan, a gente não tem filhos, né? A gente não sabe a dor que é um pai, uma mãe, mas a gente consegue imaginar, a gente tem afiliado, sabe? Imagina, né? Imagina você aí de casa, levar seu filho para a creche, acreditar que ele vai estar seguro lá. Pagar por isso. Pagar para isso, lembrando que era uma unidade de ensino que não era pública, né? Era particular. E realmente deixa a gente sem palavras. É inacreditável. Tchau.